Vamos ver se tem alguma trans online, filho. Ó, tem áudio no perfil, ó. Opa! Vamos ver o áudio dela. Vai reproduzir o áudio, vai. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Pamela, tenho 20 anos. Ah, eu tô falando? Vai te fuder, né? Vamos ver, filho, vamos ver. Talvez seja o amor da sua vida. Estou começando a Fatal hoje, no dia 12 de setembro, né, de 2024. Eu sou nova aqui, eu sou uma transiquinha, estou no início da transição, tenho um peixão pequeno e afins, e assim, eu entrei aqui porque eu não tinha muita opção. Tenho um local, moro sozinha, tô empolgada, porque eu gosto muito de sexo, né, então assim, estou ansiosa, tá? Um beijo, um bom dia, boa tarde ou boa noite. É... O pai lembrei de um cidadão aqui, viu? Que delícia, hein? Tá lembrando de alguém aí, viu? E aí, mano? Tá sumido. É o Rafael Barlat. Então, então, tá sumido. Tá sumido, irmão. É, faz essas coisas. Ele apareceu o programa passado. É, com aquele sofrimento, né, mas apareceu. Ele tá se recuperando. O que é? É parecida, né? O que que ele tem? Ele fala que ele tá novo nesse lugar aí. O que que ele tem, o Rafael Barlat? Ele tava com a voz bem, bem mal arrastada, mas disse que já tava na reta final de recuperação e mandou alguns impropérios, como sempre, mas não quis dizer o que tinha. Homens. Tem homens aqui, filho. E daí? Ah, e daí? Você tá falando merda? Enrico Castilho. E aí, você vai acabar nisso? Vai se foder, né, velho? Não dá, bicho. Ó, Ramel. Lucas. Olha esse garotão aqui, ó. Que gordo maníaco, velho. Vamos ligar. Esse aqui, vamos ver. Mas esse aí é desnutrido. Tá aqui, ô pariu, mano. E pior é se você ia atender. Não vai atender. Tem que ter fé. Deixa sua mensagem na caixa portal. Ninguém atende, filho. Graças a Deus. Nossa, hein. Nossa, é difícil falar com garoto. Garota de programa transexual hoje em dia, hein. É, não gostava. Não, nem um tom lá, hein, ó.